É isso aí seguidores, estamos aqui com o Eduardo e acabamos de assistir um filme aqui no Cine 6D e ele vai falar um pouco sobre esse trabalho dele aqui na cidade que é muito importante também porque todo mundo quer vir e se distrair, não é isso? Correto, prontinho Cinema 6D você vai assistir o filme como se você estivesse dentro do filme durante o filme, as cadeiras mexem, tem vento algum dos filmes chove, solta umas bolinhas de água, entendeu? É coisa, isso é novidade em qualquer lugar do Brasil que chega tem somente em shopping, eu tive a audácia de pôr em um caminhão e andar todo o Brasil A gente quer perguntar, você não fica só aqui, você viaja também, né? É, tipo, eu sou o Vadiaracaju, mas eu resido aqui há uns 20 anos só que assim, quando teve aqui a reforma lá da praça eu tive que sair e fiquei andando um pouco é bom, né? Porque é pra conhecer as cidades Esse trabalho é bom, né? Porque o povo se diverte, vem à procura Isso é novidade, em qualquer lugar que chega, graças a Deus, é novidade De onde surgiu essa ideia de você trabalhar com esse cine 6D? É que na verdade eu já peguei e pronto Foi de um cara que foi lá em São Paulo assistir em um shopping lá Viu? E perguntou se teria como pôr em um caminhão que é pra andar em todas as cidades Pronto, os caras armazenavam tudo, eu já comprei assim, pronto Não foi ideia minha não, viu? E Eduardo, e quanto custa o seu trabalho? Custa 8 reais, acessível a todo o público E quantos minutos ou horas levam? Pronto Cada filme? Tá, o filme tem uma duração de 5 a 6 minutinhos e o cliente escolhe o filme, viu? Eu tenho uma gravidade com 18 filmes O cliente escolhe Pronto, doutora? Como é que... Chega aí, chega aí Esses são os filmes 18 filmes O cliente escolhe o filme, viu? Ainda tem essa vantagem O cliente é escolher o filme Isso, o cliente escolhe o que ele quer ver não o que eu quero Agora, quando ele está indeciso eu dou uma dica, entendeu? Eu quero agradecer ao canal Revista Digital por estar divulgando o meu trabalho Venha, doutor, Serginho conhecer também aqui um pouco dentro aqui do caminhão do Cine 3D 6D Ar-condicionado Escadeira tudo ok O Zóquio aqui coloca o óculos Coloca o óculos Você vai se sentir dentro do filme Pronto, seguidores Agora eu vou assistir meu filme Depois a gente conversa Tchau, tchau Cine 3 Cine 3 Cine 3 Cine 3 Car Cine 3 Cine 4 Para o momento Cine 5 Cine 5 Cine 6 Cine 4 Cine 5 Cine 6 Legenda Adriana Zanotto